Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já deve ser umas quase 5 horas da tarde, né? Tô gravando agora, gente, porque eu estou afastada do serviço, mas tô trabalhando em home office, né? E eu pego a manhã todinha no serviço, né? Trabalhando. Só à tarde que eu tenho a disponibilidade pra ficar gravando aí. Então, eu faço parte do grupo de risco, né? Porque eu tenho asma e eu sou muito alérgica, gente, muito alérgica. Minha asma desenvolve a partir de qualquer cheiro. Cheiro de hidratante, cheiro de perfumes, cheiro de produtos de limpeza, né? Então, dependendo do cheiro, desenvolve a minha asma aí, né? Então, eu estou afastada e trabalhando em casa, tá? Mas, eu quero compartilhar aí com vocês essa tarde. Tô querendo fazer um bolo de limão pro meu filho e um cuscuz, gente. Um cuscuz do norte pra eu tomar café. Porque eu ganhei um coco do meu cunhado e eu vou aproveitar esse coco pra fazer esse cuscuz, né? Que aqui em casa só eu que eu como. Como eu já falei pra vocês, né? Eu sou de Belém, no Pará. E eu gosto desse cuscuz, né? Então, eu vou fazer um cafezinho, né? Vamos ver aí se dá pra fazer uma mesa posta, né? Porque eu vou fazer tudo bem mais rapidinho. O tempo hoje tá bem gostosinho aqui, né? Mudou. Antes de ontem tava o calor insuportável e mudou totalmente, gente. Tá chuvoso, né? Tá bem gostoso mesmo. E eu quero te convidar aí, você que não é inscrito, a se inscrever no canal, ó. Se inscreve aí e ative o sininho de notificações pra você ser sempre lembrado quando for vídeo pro canal. Faça o like aí, tá bom? Então, vem comigo pra mais um vídeo. Vem! Então, pessoal. Eu vou fazer esse bolo aqui, ó. Pra gente tomar café. Essa da Italac. É sabor limão. Aí eu já coloquei aqui duas colheres de margarina, né? O pacotinho. Gente, eu sempre faço. A maioria dos meus bolos é quando eu faço bolo. É assim, porque eu erro muito bolo. Então, eu só faço de pacotinho. Que é mais fácil. Aí eu vou experimentar. Eu sempre uso da Flechma, né? Que eu gosto muito dos bolos da Flechma. Mas esse tá lá que eu vou experimentar ele. Aí eu vou colocar aqui os três ovos que pede, né? E 150 ml de leite. Tô usando até o leite semidesnatado aqui, né? Ali eu já untei a forma, né? Pra... Vou fazer naquela forma redonda. De furo, né? E o forno já tá aquecido, gente. Vamos lá bater. Bom, já bati, foi rapidinho. Tá colocando aqui nessa forma. Agora eu vou tá levando ali pro forno. Já tá aquecido. Gente, eu vou fazer uma cobertura aqui pro... Pro bolo, que é de leite condensado. Não vou colocar toda essa caixa, que eu acho que é muito. Coloca mais ou menos metade da caixa. E eu tenho aqui o suco de dois limões, né? Aí eu vou tá acrescentando aqui. E mexer. Porque isso aqui vai engrossar, né? Aí eu passo... Coloco por cima do bolo, só pra... Ter uma coberturazinha. Aqui, ó. Só mexer. Pronto, gente. Ó. Pra tá mais consistente, tá vendo? Colocar na geladeira. E agora dá só o bolo assar. Aqui, pessoal, como ficou o bolo, ó. Ficou bem fofinho. Coloquei a cobertura, né? E coloquei umas raspas de limão. Montei aqui uma mesinha pra mim e com meu marido. Pra gente tomar um cafezinho. E... Vamos experimentar. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Ó. Ficou super fofinho. Né? Ai, tá bonito, gente. Opa. Aqui, ó. Ó que delícia. Tá aqui dentro, ó. Super fofinha a massa, tá, gente? Ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Estão servidos. Então, vou lá. Vou tomar meu cafezinho, gente. Né? Aproveitar. Tomar meu cafezinho. Aproveitar que eu fiz aqui um cafezinho fresco, né? Já coloquei meu leitinho aqui na xícara. E vamos lá, né? Saborear esse bolo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí eu limpo tudinho, ó. Só vou deixar agora as gavetas um pouco abertas. Pra secar. Pra secar um pouco. E eu tá organizando aquele ali pedaço. Pra depois vir pra cá, né? Então vamos lá. Agora que já secou, né? Eu vou tá colocando aqui, né? Eu vou tá colocando aqui de novo. Eu vou tá colocando aqui de novo. aqui as roupa, né? Aqui as roupas, né? dele e deixei aqui a mochila dele né aqui embaixo nesse reparador essa parte aqui que fica como ele não tá indo pra escola né tô deixando aqui então geralmente fica aqui na bancada mesmo organizei aqui ó as roupas íntimas dele desse lado aqui eu deixo pijama gente só que meu filho tá sem pijama que ele quer ser o tanto aqui as camisas ainda acho que estão passadas né deixei aqui toda enfileiradinho gosto de deixar assim porque ele já vem pega aquele que é né aqui embaixo as bermudas né as que estão aqui também e aqui embaixo deixa blusa de frio que ele quase não usa vai deixar o casaco né mas aí tá aqui ficou tudo bem limpinho gente até lá embaixo limpei ó na gretinha no outro trilho limpei tudinho essa parte aqui já tá toda limpinha depois que eu tiver todo completo eu borrifo com um cheirinho para ficar bem cheirosinho aqui o armário dele agora vamos pegar a parte do meio e agora a próxima é essa daqui ó vamos lá tirar E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Deixar o like E compartilhar com os amigos Divulgando o canal Um beijo Fique com Deus e até a próxima Bye